É complicado, mas é simples de entender. A gente vai bater esse papo durante 10 ou 15 minutos. Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeos para esse canal. Mas agora que eu me atualizei sobre todas as informações, me informei bastante para falar sobre o assunto e para não falar besteira para você, se bem que eu falo muita bobagem nos vídeos que são publicados tanto aqui quanto lá no eduardomoreira.com.br, que tem alguns absurdos que eu disse recentemente sobre algumas pessoas. Mas será que o iPhone é realmente ilegal? Está rolando o processo Estados Unidos contra a Apple. Algumas pessoas estão comemorando porque sabiam que esse dia ia chegar, mas é complexo, mas na verdade é bem simples de entender. Tem muita gente achando que o iPhone vai ser banido dos Estados Unidos, que a Apple vai ser expulsa, que o Tim Cook vai ter que pedir comida para o padre Júlio Lancelotti, mas não é bem assim que a banda toca. Existem várias facetas dessa história e eu estou aqui para conversar com você sobre isso, porque é importante a gente entender não só o que está acontecendo, mas o que está em jogo e se isso vai ter impacto no Brasil em algum momento. Será que a Apple vai se mudar para cá, fabricar o iPhone por aqui, deixar o produto mais barato? Será que realmente há um monopólio? Será que agora a gente vai eliminar esta ameaça global e implacável, chamada gigante de Cupertino? Essa empresa que tem pacto com forças desconhecidas? E tem mesmo, desculpa, eu realmente acredito que Steve Jobs fechou pacto com forças desconhecidas. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, ou pelo menos estabelecer uma conversa minimamente inteligente sobre o assunto. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetVD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que você conhece que gostam de tecnologia e principalmente aqueles que gostam da Apple. Eu quero os Apple fanboys nesse vídeo porque a conversa também é com eles, principalmente com eles, porque, de novo, é importante a gente trocar essa ideia para entender direito o que está acontecendo. O que temos na mesa? Temos o Departamento de Justiça dos Estados Unidos processando a Apple sob a acusação de monopólio e em um país capitalista naquelas, né? Porque se é a China tentando dominar a economia global, os Estados Unidos começam a impor sanções, barreiras econômicas. É vídeo Elon Musk querendo que a BYD desapareça a todo custo porque é a principal concorrente da Tesla. Mas eu não quero falar sobre isso nesse momento. Não agora. Mas o Departamento de Justiça está processando a Apple por monopólio e a gente tem que entender o seguinte. O problema não está só no iPhone. Quem usa iPhone e... Para quem usa iPhone há muito tempo, eu mesmo tive... O meu primeiro iPhone foi o iPhone 3GS em 2009, 2010. E eu usei o iPhone 4, iPhone 5, iPhone 7. Depois tive os modelos mais recentes, iPhone 11. Testei o 12, o 13. Só não testei o 14, o 15 porque eu sou pobre. Quem teve iPhone sabe muito bem do que eu estou falando. A Apple sempre foi muito severa sobre como você deveria usar o dispositivo, onde você deveria comprar os aplicativos, como que você deveria usar o dispositivo a partir de suas normas de uso, das suas políticas de uso. E nos Estados Unidos existe um conceito do seguinte, que funciona mais ou menos da seguinte forma. Se eu comprei o produto, ele é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Produto físico. Hardware. O software está atrelado a políticas de uso. Mas e o hardware? Essa é a primeira questão que a Apple sempre tropeçou, sempre teve problemas para se explicar, inclusive no que se refere à política de reparação, ou direito de reparação. Tem uma coisa que o mundo tem que agradecer aos Estados Unidos e à União Europeia, apesar de que raras vezes essas entes políticas e geopolíticas se entendem, é defender o direito de reparação. Porque a Apple sempre brigou que a gente não tinha direito de consertar o iPhone por conta própria, se a gente tivesse as habilidades, porque a gente tinha que mandar o dispositivo para a Apple. E aí a Apple cobrava o nosso rim, fígado ou pâncreas para consertar a tela do iPhone 12. Sempre foi assim, mas mudou. Da mesma forma que a União Europeia acabou impondo o carregador universal, isso teve como consequência a queda do conector Lightning, graças a Deus. Obrigado, senhor, pela graça alcançada. O conector Lightning caiu para dar lugar para o USB-C, que agora nós temos. E ainda assim, a Apple coloca restrições nos modelos base e libera maior potencial para o modelo Pro. É uma segregação que a Apple faz, até mesmo para colocar características diferentes em telefones com perfis diferentes. Duas coisas que eu mencionei aqui. Direito de reparação e exclusividade de uso de tecnologias. A porta Lightning só funcionava no iPhone. Só existia no iPhone. Era algo proprietário. E isso incomodou a muita gente durante muitos e muitos anos. Porque se defendia aquela tese de que todo mundo tem carregador em casa, a gente não podia usar o carregador com o conector USB-C com o iPhone. Agora pode. O problema aqui não está exatamente no iPhone. Está no ecossistema da Apple. Toda briga que está acontecendo nos Estados Unidos é por causa do ecossistema. O Marcus Brownlee, que é o produtor de conteúdo de tecnologia mais visto do mundo, ele falou de um conceito bem interessante que é o conceito do jardim. A Apple criou um jardim que é perfeito. A grama é verde, os lábios são límpidos, você tem... Eu não quero ser misógeno. Eu não quero ser... Tá, você tem o Rodrigo Wilbert servindo suco de limão para as senhoras que vão comprar o iPhone que estão lá frequentando o jardim da Apple. O problema é que a Apple construiu muros muito altos dentro desse jardim. Você tem o iPhone e para você ter uma melhor experiência de uso, você não pode, por exemplo, comprar um Galaxy Watch porque eles não vão funcionar bem. Você só pode comprar o Apple Watch que ele sim vai funcionar de forma perfeita com o seu iPhone. Tablet também. Você não pode comprar um... Sei lá, um tablet da Motorola ou da Xiaomi. Só para vocês não dizerem que esse vídeo é patrocinado pela Samsung. Você é obrigado a comprar o iPad. A mesma regra vale para o AirPods, vale para outros dispositivos da Apple, vale para a Apple Pencil. Mas o caso mais grave é o do Apple Watch. Porque se eu compro um relógio da Apple, ele só vai funcionar perfeitamente, apenas e exclusivamente no iPhone. Ele não vai funcionar em qualquer smartphone Android que tem no mercado. E é aí que está o problema. O ecossistema da Apple é fechado demais sobre vários motivos ou justificativas que a empresa de Cupertino deu ao longo do tempo que hoje talvez não se justifiquem mais. A principal desculpa para a Apple ter lançado um sistema tão fechado isso desde lá de trás, desde a era do jailbreak, eu fui um usuário do iPhone que utilizou o jailbreak porque eu não poderia utilizar todos os aplicativos que eu queria. Eu era obrigado a utilizar os aplicativos que apenas estavam na App Store. Os aplicativos eram caros e eu era um garoto ainda mais pobre do que eu sou hoje. E eu utilizei o jailbreak para poder destravar o potencial do iPhone que sempre teve, sempre esteve lá. mas a Apple sempre alegou que em nome da segurança não poderia destravar todo esse potencial. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não concorda mais com essa prelogativa porque, afinal de contas, o cliente tem o direito de... Lembra do que eu falei lá atrás? Eu compro o produto, ele é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Ele tem o direito de destravar o potencial do telefone, jogar o jailbreak nele e a Apple não poderia reclamar por isso. Outro exemplo gritante do controle absurdo da Apple está no Messenger, no iMessage, que é o aplicativo de mensagens da Apple. A gente já tinha o SMS, o Android tinha outros aplicativos de mensagens, aí vai lá a Apple e cria o seu aplicativo de mensagens que só funciona nos seus dispositivos e em um mercado onde nos Estados Unidos é mais de 60% do mercado total hoje está no iPhone e o mais preocupante para, não só para o governo norte-americano, mas para toda a concorrência da Apple, a presença do iPhone nos jovens ou entre os jovens que é mais bonito. mais de 90% dos jovens norte-americanos usa hoje um iPhone. Aí fica complicado. Aí eu gravei um vídeo lá para o eduardomoreira.com.br que eu falo sobre a segregação que o jovem norte-americano faz em relação ao usuário do Android. Não só eles acham que quem usa Android é pobre, como quem usa Android é feio. E isso acontece por conta da consequência do comportamento social pelo uso do aplicativo de mensagens do iPhone. Quem não está nesse aplicativo está fora do clubinho e game over. E aí que está a questão toda que envolve a Apple na justiça norte-americana. A Apple criou um ecossistema muito bem feito. Quanto a isso a gente não tem dúvida porque o iPhone funciona bem, o iPad funciona bem, o iPod, o iPod não existe mais, o Apple Watch, AirPods, enfim, todo esse pacote de produtos e serviços e plataformas, o iOS conversa bem com o iPadOS, que conversa bem com o MacOS, o MacBook, excelente produto. Não há dúvidas de que Apple entregou um pacote muito bem feito, muito redondo e que consegue conversar entre si de uma forma plena. Porém, tirou, em consequência disso, tirou do usuário o direito dele de escolher o produto que ele quer, na plataforma que ele quer, e permitir a conversa entre dispositivos. É sim uma espécie de monopólio? Olhando para essa perspectiva, sim. É só a gente olhar para o que aconteceu na Microsoft e esse precedente jurídico ocorrido com a Microsoft é o que tira o sono do Tim Cook, tira o sono dos investidores e tira o sono de todo mundo da Apple que está envolvido nessa história. porque a Microsoft que tinha o sistema operacional Windows que permitia que outros softwares fossem instalados no seu sistema operacional foi acusada de monopólio pelo simples fato de que quando o usuário iniciava o computador que ele recebia na primeira instalação ou inicialização e só tinha o Internet Explorer era instalado ou agora o Microsoft Edge e não tinha as outras opções de navegadores como é que fica? E assim esse lance da oferta das opções nos Estados Unidos ela é mais séria não é nem uma coisa de torcer ou não pela gigante de Cupertino eu não tenho fabricante de estimação eu uso o máximo de dispositivos e marcas possível uso Android uso iOS uso até o WebOS na minha Smart TV eu não tenho problema nenhum com marca apesar da Motorola achar que eu estou brigando com ela por conta de todos os vídeos e reels e stories que eu publiquei sobre a obsolescência programada que a Motorola está fazendo com os modelos das linhas Moto G e Moto E mas eu não vou mudar minha opinião porque realmente é isso que a Motorola está fazendo mas a Apple vai ter que se explicar muito bem sobre algo que quem já foi usuário da Apple e quem é usuário da Apple e que gosta de ter essa flexibilidade essa liberdade de utilizar produtos serviços e aplicativos de onde quiser porque uma vez que ele recebe o produto em casa ele é seu e não mais da Apple a empresa vai ter que se explicar muito bem sobre como funciona a sua mecânica e como essa mecânica não infringe o direito do consumidor de poder ter a liberdade de escolher o dispositivo que quer usar junto com aquele caro smartphone que pagou parcelado em 24 vezes nas casas Bahia um último adendo para essa história antes de encerrar o vídeo aquela briga da Epic Store com a Apple por causa do Fortnite isso também entrou na equação na hora do departamento de justiça entrar com a ação contra a Apple nos Estados Unidos porque tudo que a Epic Store estava fazendo apesar de irritar bastante a Apple porque estava driblando o que a Apple sempre impôs na App Store era também o direito de livre concorrência o direito de livre competição e também os questionamentos dos modelos de negócios da Apple porque no final das contas todo o ecossistema da Apple não tem como objetivo oferecer uma melhor experiência de uso para você tem como principal objetivo fazer o dinheiro girar dentro da própria Apple produtos acessórios serviços aplicativos é muito simples pensar dessa forma e é muito fácil de entender quando você compra um aplicativo dentro da App Store você está dando dinheiro para a Apple também se você procura uma outra loja que oferece um preço mais competitivo pelo mesmo aplicativo ou uma opção que é legalizada não precisa nem ser site pirata como era o caso da Epic Store onde ela estabeleceu um modelo de negócio onde ela a Epic Store estava ficando com o lucro de algo que ela mesma desenvolveu que era o jogo Fortnite e entendeu que a Apple não tinha o direito de ter participação disso a Apple fica bravinha porque olha só você está usando o meu sistema operacional está instalando o jogo no meu smartphone um produto que eu criei e você não quer dividir o lucro comigo o lucro da sua criação comigo então essas são as perguntas que esse processo do departamento de justiça contra a Apple começam a levantar e que nós teremos respostas nos próximos meses eu não escrevi sobre isso no blog antes porque eu ainda não tinha uma opinião formada e ainda não tinha formado todos esses pensamentos que eu compartilhei com você mas como eu gostaria de ter um bate-papo diferente dos outros vídeos conversar com calma sobre isso sem a pressa que algumas pessoas pedem para que eu tenha sem a exigência loucura que o YouTube quer que você faça vídeos de até 10 minutos não acho que vale a pena a gente ter essa conversa um pouco mais séria um pouco mais longa mas esclarecedora o problema não é o iPhone a Apple talvez não seja grande vilã mas agora vai ter que lidar com o fato de ter construído um belo jardim e muros muito altos que impedem que os vizinhos a concorrência os amiguinhos possam entrar nesse jardim e utilizar a bola que trouxe de casa o pião que trouxe de casa o barquinho que trouxe de casa enfim estou usando metáforas de brinquedo para você entender melhor e para ficar mais simples mais fácil a partir do momento que você compra o smartphone ele é seu se bem que a Apple não concorda muito com isso tem lá suas políticas de uso e é isso que está em discussão neste exato momento espero ter ajudado espero ter contribuído para essa conversa e obrigado para aqueles que acompanharam até aqui eu sou Eduardo Moreira deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima e até a próxima